Música Um tema chamou muita atenção na sala de recursos humanos do 8º Congresso Nacional da Bioenergia. Relacionamento e negociação para o líder efetivo foi o assunto discutido por Douglas Liberato, diretor da Mais Ação Enneagrama, e mostrou aos participantes como o autoconhecimento e um bom relacionamento são importantes em uma empresa. Existe uma tendência nas empresas de colocar as pessoas no cargo de chefe, de líder, de gerente, de supervisor ou de comando, mas sem prepará-las para a liderança. Então é muito comum a gente encontrar nas empresas pessoas que estão no cargo de chefia que deveriam saber liderar, mas não sabem e tem medo de pedir para aprender e talvez ninguém lembrou de que deveria ensiná-la como liderar. Mas liderar não é algo fácil, é algo extremamente desafiador, complexo, porém muito possível. Um diferencial da sala foi a presença do médico do trabalho da usina Vertente, do grupo Guarani, que falou sobre a gestão de saúde, a importância de ações preventivas e também sobre os problemas enfrentados pelas empresas nessa área. A gente vê os acidentes de trabalho como uma das causas hoje, é onde mexe demais com as pessoas quando alguém acidenta, ou com alguém que sofre algum acidente grave. Mas a gente vê muito a questão da falta do trabalhador. A falta do trabalhador, a gente costuma dizer que o absenteísmo é inflacionário. Quando falta esse trabalhador, você precisa colocar alguém no lugar dele ou se você não coloca, você direciona a equipe para cobrir aquele trabalho. Então aquilo ali vai gerar hora extra para aqueles trabalhadores, vai gerar também uma carga de trabalho muito maior e as doenças do trabalho, elas podem começar a aparecer por conta disso. Como devem ser as relações trabalhistas para gestores de recursos humanos? Essa também foi uma das questões discutidas nessa sala. O Relações Trabalhistas e Sindicais Corporativas da Novo Brasil, Frederico Paiva, falou sobre a necessidade de visão estratégica na área de recursos humanos. Sejamos pessoas focadas, que tenhamos os indicadores todos na mão, que nós façamos aí uma releitura, que entendamos melhor do negócio, que esse profissional tem que ir na frente de trabalho, ele tem que estudar um pouquinho, ele tem que conhecer o mercado, ele tem que conhecer onde ele está inserido, para ele poder propor as melhores mudanças e a redução dos custos para as empresas. Saúde, segurança e meio ambiente do trabalho é um tema de grande importância no setor. Essa sala temática contou com um grande público, que ouviu atento às experiências passadas pelos palestrantes. O engenheiro de segurança do trabalho da Raizen, João Paulo de Almeida, abordou sobre a gestão de cultura de segurança nas agroindústrias sucroenergéticas. De maneira geral, a gente pode dizer que a cultura tem evoluído bastante, a nossa região, no nosso setor, a cultura de segurança tem crescido bastante, e eu vejo o maior ponto que tem feito crescer, isso é o comprometimento da alta direção das empresas, para que faça essa cultura de segurança crescer dentro das empresas. Natália Silva de Brito, do grupo Odebrecht Agroindustrial, trouxe o lado jurídico para esta sala temática. O assunto sanou dúvidas dos congressistas da área de saúde, segurança e meio ambiente do trabalho, e colaborou para uma importante troca de experiências. Eu falei sobre atestados, afastamento, impugnação de benefício, acho que são coisas que sempre trazem muita dúvida, né? É sempre a análise do caso concreto que é muito importante, mas para quem não tem noção nenhuma, fica mais difícil. Então, é quando que faz a emissão de um comunicado de acidente, como fazer, como encaminhar para a Previdência, o que dá de subsídio para o trabalhador, como orientar um trabalhador, em relação a quais providências ele tem que tomar em caso de acidente, acho que a ideia é basicamente essa, poder dar alguns desses subsídios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho